Neste mês de março, que está cheio de lançamentos ali, e lançamentos bem grandes, é notável que o TIE foi um jogo nem muito falado, e muito provavelmente você talvez não tenha ouvido falar desse jogo que vai sair amanhã no dia 21. Entretanto, eu sei que esse jogo vai acabar caindo um pouco no conhecimento do povo, pelo fato de que ele é o segundo jogo depois do STRAY, a vir gratuitamente, entre aspas, no serviço da PSN Plus, no primeiro dia de lançamento. Então eu sei que muita gente vai acabar se interessando por esse jogo, e vai querer ver se pelo menos pode ser um jogo interessante. Então já estou fazendo a boa aqui, e vou falar a minha experiência com este jogo, que eu comecei e já zerei, é um jogo até bem curtinho. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, e vem comigo para o vídeo muchacho. O TIE é um indie de mundo aberto, que se passa na região da Nova Caledônia, que fica próximo ali da Oceania, que inclusive é a terra natal de um dos cofundadores aí do game. Então o jogo, ele tem a proposta de focar totalmente na cultura, clima, ambientação, músicas, tudo relacionado a esta área do mundo. Inclusive, o idioma falado no jogo é o mesmo idioma dessa região, que possui duas línguas, a língua deles e o francês. E a gente tem a alternância dessas línguas em determinados momentos do jogo, dependendo da área que a gente está. Entretanto, o jogo é totalmente legendado em português do Brasil. Esse é um jogo, ele é um jogo bem família, né? Ele é focado em ser um jogo tranquilozinho de jogar, mais ou menos ali. Você pode, por exemplo, no início, ele já deixa você selecionar o capítulo que você quer. Você pode, sei lá, ir para o último capítulo do jogo se você quiser, o que não faz muito sentido, porque você precisa meio que saber da história, mas ele já te possibilita, já, né, desbloquear os capítulos e etc. Então ele já avisa que é um joguinho ali mais casual e etc. Eu estou falando isso porque isso é uma informação interessante mais pra frente. E aqui vai contar a história da aventura de Tia, né, que tem o seu pai ali pego, sequestrado pelo vilão principal do jogo. E diversos mitos e mistérios são sendo revelados ali conforme você vai progredindo no game. E é novos amigos e pessoas que você vai conhecendo a partir disso. É inegável a inspiração desse jogo com Zelda Breath of the Wild. Você tem diversos elementos, não só do Breath of the Wild, como de Zeldas antigos também. Primeiro que no comecinho do jogo é apresentado pra gente o ukulele, que é um instrumentinho que a gente pode tocar. E realizando alguns desafios que tem no mapa de empilhar pedras, a gente desbloqueia músicas pra esse ukulele, que realizam diversos fatores. Então você abre um menu, toca a musiquinha, você pode mudar o horário do dia, por exemplo, tocando uma musiquinha. Qualquer semelhança é mera coincidência. É bem inspirado. E não só nisso, como também no mundo aberto dele. A gente pode escalar qualquer momento do jogo. Tem a barrinha de energia ali, que serve pra isso. Você não consegue escalar infinitamente. Você tem o planador também, você pode planar. Enfim, várias semelhanças ali com os sisteminhas que fizeram tanto sucesso no Breath of the Wild. Isso não é um ponto negativo. Claramente, tá? Só uma observação. O jogo também possui combate, mas ele é muito pouco e bem limitado, de certa forma, porque você tem o stiling que você pode usar com a personagem e tem uma outra mecânicazinha de entrar em objetos que você também pode utilizar contra alguns inimigos. Mas o combate, ele pode ficar um pouco divertido em algum momento, mas depois ele enjoa e tudo que você vai fazendo é simplesmente ir fugindo dos inimigos ali que aparecem. Por quê, né? Existe uma mecânica que é apresentada ali, logo no começo do jogo, que você pode usar a transferência espiritual. O que é isso? Você pode transferir a sua alma para objetos. Quase qualquer objeto do mapa. Pedra, coco, banana e todos os animais que você encontra no jogo. Caranguejo, tubarão, pássaro. Enfim, todos os animais que você vai ver você pode transferir. E isso é interessante, porque te ajuda um pouco na locomoção. Então, às vezes você encontra um pássaro, você pode sair voando pelo mapa e conseguir chegar a locais mais fáceis do que sair escalando, por exemplo. Ou se você está mergulhando, ao invés de você ficar gastando ali a sua energia quando você está mergulhando, pelo fato de que você está embaixo d'água, você pode entrar num peixe, num tubarão, num caranguejo. E aí você pode explorar ali a parte do fundo do oceano e pegar itens de forma livre. Isso é uma mecânica muito bacaninha do jogo. Eu achei bem divertida. O que faltou é aproveitar um pouco mais essa mecânica. Existem alguns momentos muito limitados em que a gente usa esses animais como puzzle. Para resolver algum tipo de puzzle. Fora isso, é só para andar. Para combate basicamente não serve. Assim, para nada, tá? E você tem um limite do tempo que você pode ficar conectado entre esses animais aí. E foi o que eu falei do combate, né? Tem um combate que você pode lançar objetos, né? Entra nesses objetos e depois você sai desses objetos lançando eles no inimigo. E você pode causar dano além do Stigling ali que você tem com a tia. Então, assim, é interessantezinha essa mecânica. Eu só achei que ela poderia ser um pouco mais aprofundada. Agora, vamos aqui a uns pontos assim que eu achei que o jogo pecou bastante. E que eu achei que isso atrapalhou muito o jogo de ser um jogo melhor. E isso está relacionado a simplesmente o mundo aberto dele. Primeiro foi o que eu falei. No início do jogo, ele fala que para ser mais acessível, ele libera todos os capítulos. Então, a gente vê que é um jogo que quer ser mais acessível. Quer se mostrar para todo mundo. Todos os tipos de público e etc. O grande problema é que ele faz uma navegação no mapa de mundo aberto meio hardcore, na minha opinião. Assim, eu acho que foi sem necessidade. Principalmente por um jogo que é assim. É feito para ser mais acessível, casual. Então, neste caso, eu achei que foi meio na contramão. Por quê? O mapa, ele não mostra onde você está. Quando você entra no mapa, você pode apertar um botão que ele vai mostrar mais ou menos onde a sua personagem acha que ela está. E ele aparece um círculo grandão no mapa, você sabe que você está mais ou menos naquela região. O que é ruim demais. É para você se identificar, se navegar. Se você achar plaquinhas de direção que mostra ali. Tipo, aquelas plaquinhas, né? Para o lado esquerdo vai para tal caminho, para o direito vai para outro. Aí, ele marca no mapa onde foi a última posição que você estava. Mas se você andar, por exemplo, não vai ter mais a sua posição no mapa. E juntando a isso, o fast travel do jogo é muito espaçado. Você só pode fazer fast travel em locais de parar o barco, né? Que você tem um barquinho. E você só pode fazer fast travel indo nesses locais de parar o barco. E aí, você faz fast travel para um outro local de parar barco. Esses locais, eles são, na minha opinião, muito longe um do outro. E atrapalham tanto a exploração do jogo. Então, assim, eles tentaram deixar o negócio mais casual. Mas esse mapa, o mundo aberto dele ficou radical, cara. Nem o Elder Ring te limita de saber onde tu está. E o engraçado é que ainda você pode marcar pontos, né? Então, ah, você viu um negócio no mapa, eu quero ir para cá. Você marca um pontinho e aí ele vai para você na bússola de direção. Então, assim, ele não te mostra onde você está no mapa. Mas se você marcar, ele vai te mostrar para onde ir de qualquer forma. Então, eu achei que ficou contra-intuitivo. Sei lá, eu não curti muito esse mapa de mundo aberto. Eu acho que foi um dos principais problemas desse game. Essa navegação dele acabou ficando muito dura, né? Na minha opinião. E o mundo aberto em si, ele ficou, né? Por causa desse motivo, você ter pontos de viagem muito distantes, etc. Por mais que você ainda consiga usar os animais para se locomover um pouco mais rápido. Não é nada muito absurdo assim. Você pode subir e se balançar em árvore para se lançar. Isso é uma paradinha bem legal que tem no jogo. Tem alguns detalhezinhos muito legais, tá? Mas, né? O mundo aberto em si, ele me pareceu um Alco Simulator. Ele tentou meio que fazer um Alco Simulator. São muitos momentos que você se vê andando. E não é um mapa que tem muitas atividades. Você tem souvenirs, que é basicamente coletáveis, que você pega no mapa. E só. É basicamente isso. Tem uma coisinha ou outra que é para fazer upgrade na personagem que você encontra. E tem as frutinhas que você pega. Que ela aumenta a sua energia máxima, por exemplo. Mas, fora isso, é um mundo aberto muito vazio. São muito poucos pontos realmente interessantes que você vai querer ir. Ou que ele vai te mostrar ali. A única coisa mais diferente foi o mapa do tesouro que eu peguei. Aí eu fui caçando o tesourinho ali no mapa. Mas, cara, fora isso, é um mapa que eu achei muito, muito vazio. É basicamente andando de um ponto a outro para você continuar na quest principal. E aí, junto a este outro problema. Que é a quest principal dele, extremamente cansativa. Até, tipo, a metade do jogo. Porque as quests principais, elas seguem a mesma linha. Você vai de um ponto ao outro. Aí tu chega numa vila. Aí a pessoa dessa vila manda você pegar tal coisa. Aí você vai lá coletar as coisinhas que ela pede. Ah, pega coco, pega banana. Aí pega um pedaço de argila lá que não tem. E aí você vai e pega. E aí você volta para a vila. E aí toca uma musiquinha. Aí você pode tocar a musiquinha junto no kulele e acompanhar, ver a dancinha. Ou você pode simplesmente deixar a musiquinha tocar no automático. E aí você vai para outra vila. É estritamente a mesma coisa. Você vai para um ponto a outro, pega algumas coisinhas. E aí depois você vai tocar a musiquinha no kulele. As musiquinhas são legais até. Mas acaba que vai ficando maçante. E olha que é um joguinho curto, tá? Na metade do jogo, já ele apela para um negócio um pouco mais combate. Em um capítulo específico que tem do jogo. O que pode melhorar um pouquinho. Mas a navegação do jogo já volta a atrapalhar um pouco. Porque as coisas que você tem que fazer são tão longe. Você anda tanto por espaços vazios que dá uma leve cansada. E aí se junta que o combate não é tão intuitivo. Que você fica com preguiça de lutar com os bichos. Às vezes você vai tentando correr entre eles para fazer as paradas. Então assim, infelizmente esse mundo aberto dele pecou. Poderia ser melhor. Ou poderia ser menor ou mais fácil de você viajar. Eles tentaram fazer um Alco Simulator. Mas não tem muita coisa para tentar te prender durante esse Alco Simulator. O Death Stranding tenta fazer algo melhor que isso. E ainda tem gente que não gosta. Esse aqui não tem nenhum tipo de mecânica. A não ser ficar entrando nos bichinhos ali. Enquanto os lados positivos do jogo. Dá para a gente destacar os cenários do game. Nas áreas mais civilizadas ali, que são cidades e tal. Ele não é muito bonito. Mas nas áreas mais de floresta, onde tem as tribos. Aquelas águas paradisíacas lá. É fenomenal. Não é um jogo com gráfico complexo nem nada. Mas ele é muito bonito artisticamente. É um jogo muito caprichadinho. Muito bem feitinho nessa questão. Na questão musical também. É um jogo maravilhoso. As músicas desse jogo são muito boas. E algumas músicas que até surpreendem ali. Elas mudam meio que o ritmo na parte. Eu adorei uma música lá. Bem bacana também. A mecânica de você entrar nos bichinhos e controlá-los é muito divertida também. E cada bichinho realmente ficou bem único de controlar. Não ficou genérico, né? Cada bichinho tem a sua forma, a sua velocidade. O seu peso, né? As físicas aqui até que se comportam muito bem. Algumas interações com o cenário são muito bacanas. Como eu falei de você subir em árvores e se balançar para se lançar e se locomover. Ou você poder se lançar lá no alto. Jogando a pedra e depois você entrar na pedra. É muito bacaninha essas mecânicas de locomoção. Você também tem uns acampamentos que você pode customizar a sua personagem. Conforme você explora, vai pegando as coisinhas. Você desbloqueia mais roupas. Desde cortes de cabelo, chapéu, sapato, mochila. Então existem diversas customizações também para a sua personagem aí. Para quem gosta de ficar sempre alternando as roupinhas. Agora aqui, né? O vereditão mesmo ali, a conclusão. Tia, será que é um bom jogo? Será que é interessante? Testar no serviço? Comprar na Steam? Então, vou dar dois pontos de vista aqui. O primeiro ponto de vista é o da minha filha de três anos que amou esse jogo. Simplesmente por causa de que você pode entrar nos bichinhos, sair voando. E você tem águas lindas que você pode nadar, mergulhar. Criança adora a coisa de mergulhar, né? Eu quando era pequeno também. Adoro a fase de água do Zelda, que é uma das fases mais odiadas do jogo. Mas é porque tinha água no negócio. E aí, né? Para ela, cara. O negócio é muito... Eu já zerei, eu já larguei o jogo já aqui. E ela tá lá, vira e mexe, ela pede para o League of the Game para colocar o Tia para ela jogar. Então, se você tem ali irmão, filho, filha pequeno, eu acredito que ele vai gostar desse jogo. Nem que seja para ficar nadando no negócio. Agora, do ponto de vista mais maduro aí, mais chato, mais crítico do negócio. É um jogo que tem, sim, probleminhas. Tem problemas de ficar umaçante, repetitivo. O mundo aberto dele não conseguiu ficar, assim, com uma exploração muito natural. Ficou algo muito Walking Simulator. Mas com pouca coisa para te distrair nesse caminho. Onde você acaba andando, andando, andando. E ficando com preguiça de tanto que você anda. Os pontos de fast travel, a forma de você se localizar no mapa. Acabou não encaixando muito com o estilo desse jogo. Que ia ser um estilozinho casual. Uma exploraçãozinha ali de você andar e conhecer o mapa. Ele acabou ficando um pouco na contramão. Juntando a progressão do jogo, as quests ali. Que acabam ficando muito repetitivas e maçantes. O combate que depois de um tempo também não fica divertido. É um pouco ali complicado algumas coisas de você fazer. Que você prefere fugir do que você lutar com os inimigos. O jogo ainda tem alguns minigames ali que você pode fazer. Para dar um pouquinho de volume. Mas não consegue muito bem, né? Então assim, é um joguinho meio mediano na minha opinião. É um jogo indie. Então ele acaba tendo essas limitações. Mas eu acho que seria melhor talvez então. Diminuir esse mapa. E ter feito algo um pouco mais denso talvez. Mas é um jogo assim. Se está no serviço da Plus, você já assina. Vale o teste claramente. Não é um jogo horrível. Não é um jogo que você vai querer jogar fora. Descartar. Talvez você possa querer dropar no máximo. Por causa dessas mecânicas que acabam ficando um pouco maçantes. Agora, comprar na Steam. Eu já não sei se eu pelo menos compraria. Ele está barato. Eu acho que eu vi que estava cento e pouquinho na Steam. Não está caro. Mas pelo menos não foi um jogo que me clicou muito. Talvez não era uma promoção muito absurda. Ou se você realmente quer testar ele aí. Eu particularmente acho que eu não pegaria. Mas é isso aqui sobre o jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.